Abertura Nesse jogo Nesse jogo que nos prega Tantas partidas Tantos golpes, tantas feridas Só quem das cinzas que houver Se souber levanta Pode amar Pode amar Só quem se entrega Pode amar Quem há visilas Semeia estrelas No teu olhar Pode amar Pode amar Só quem se entrega Pode amar Quem há visilas Semeia estrelas No teu olhar Quem tarda ou cedo Perde o medo E dá tudo Que em outro mundo No segundo Souber Inventar Quem não se esconde Segue em frente Indiferente Indiferente Que o caminho Só se faz andar Pode amar Pode amar Só quem se entrega Pode amar Só quem se entrega Pode amar Quem Quem há visilas Semeia estrelas Semeia estrelas Semeia estrelas Tchau 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 Tchau